Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer pra vocês mais um Who On The Terror, dessa vez com God Servants. Sim, vocês pediram tanto, desde que a gente começou essa série, vocês pediram eles demais, então a gente sentou, avaliou, viu, todos os MVs, assim, muito forçadamente. Nossa, é muito difícil ficar vendo MV do God Servant a tarde inteira. Esses homens feios, sem talento, né, foi esse muito complicado pra Natiz, orem por nós. Mas chegamos à conclusão, né? Sim, chegamos à conclusão e é a nossa opinião. Vocês podem discordar completamente. Se discordar, comenta aqui embaixo o que vocês discordaram. Com certeza. Então bora pro vídeo. No amor, tá, gente? No amor sempre. Então bora. Eu só tenho uma coisa a dizer. Piruetas! Não tem como você não sair desse MV sem querer dar essa era pro Mark. Nosso semi-brazuca tá mostrando todo o seu potencial pra disputar aquele campeonato de capoeira, sem contar o carisma que ele esbanja durante o MV. E o cabelo vermelho, né? Ponto pra ele. Música Essa era não tem como não ser do Young Jae. Porque além dele iniciar a música em grande estilo, ele ainda tá no centro durante o refrão. E pra completar, todas as vezes que ele aparece na frame, ele tá em destaque. Ele rouba a cena do MV todo pra ele. Música 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 Tinha como essa era ir pra outra pessoa? Sério? JB não foi só o personagem principal da história do MV, como também era o centro do ponto mais alto da música, que é o refrão. Essa era nem tenta esconder o quanto o nosso líder é o dono dela. E quem discorda, simplesmente não assistiu a MV, sério. Música Música As cenas do Bambam são icônicas nesse MV. Sério, quem não se lembra dele boiando na tigela de cereal? Ou então dele deitado no meio dos M&M? Todas as cenas que ele protagoniza marcaram o K-pop todo e ele se destacou muito por conta disso. Música 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 Sabe o que acontece quando você coloca o JB no centro da coreografia no refrão de OIP? Ele leva a era! O fandom ganhou tantos momentos memoráveis na era If You Do, mas ainda assim, aquilo em parte da música está no refrão e o passo mais memorável da carreira do Got7 também. Essa era não tinha como não ser do homem que está no centro nessa parte. JB, dono da era, sim, baby. Música Essa era é muito importante pro Got7, visto que ela inicia a trilogia FlightBlog, que só nos trouxe hinos e incontáveis horas de teoria, que deixavam todos os fãs loucos. E não há dúvidas de quem é o personagem principal dessa história, Jin Yang. Desde esse MV, ele começa a ter destaque nas histórias contadas pelo grupo. No início do MV, já temos ele em foco em cima do prédio, que viria a ser o lugar de onde ele cairia ao final do MV. Quem não se lembra da cena dele caindo desesperado, com lágrimas saindo do seu olho e logo depois acordando? Sério, não tem como ele não levar a era. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com certeza a era mais épica do GOT7 e Jackson abre a música com a fala mais épica tanto da música quanto da carreira dele, se eu vou ouvir. Quem consegue não se arrepiar quando ele começa a música com o famigerado? Hard Carry é uma era superior e Jackson foi simplesmente feito pra essa era e ponto. E com Never Ever nós temos o encerramento da tão amada trilogia Flight Log. E nós já sabemos quem é o protagonista dessa história, não é mesmo? Jin Young volta aqui sendo o destaque claro do MV. Ele tem a High Note que é o killing point da música e além de ele ser o membro que tem maior tempo de tela de longe no MV. Mesmo quando os outros meninos estão cantando, ele está em foco, ele está aparecendo na tela, ele precisa ser salvo pelos outros meninos, ele é o protagonista claro da história. E é só você ver o MV pra poder concordar com a gente. E é só você ver o MV pra poder concordar com a gente. Até porque achamos que tanto em tempo de tela quanto em distribuição de linhas estava tudo bastante equiparado. Mas pra nós, além da voz alta e melodiosa dele casar direitinho com a música, seu look estava tão perfeito nessa era que a gente teve que escolher o nosso maquinê como dono dela. Fora que a forma como ele entregava a emoção da música faz ele ter um destaque imenso nas partes que ele aparece no MV. Fora que a música faz ele ter um destaque imenso nas partes que ele tem um destaque imenso nas partes que ele aparece no MV. Na tela é um tiro diferente. Seu visual está impecável, sua roupa está impecável. Além de que, quem não se lembra da maravilhosa cena dele dançando com o Jin Young? Essa é uma das partes mais marcantes do MV e com certeza fez ele levar a era. O canal é nosso, amores. E se a gente diz que não tem como dividir a era entre o Jin Young e o Yoo Gyeong é porque não tem. Jin Young tem um destaque claro como centro da coreografia e do refrão, além de ter as cenas mais emblemáticas de todo o MV. Mas o dance break do Jin Young, gente, precisamos dizer alguma coisa? Vocês que lutem para escolher um só, porque para nós foi impossível. Ela vai para os dois. Não tem um destaque, não tem um destaque, não tem um destaque. Essa música grita Young Jae. Quando você pensa na música, logo vem à cabeça sua voz potente que protagoniza o refrão marcante dessa música. No momento que ele solta a primeira nota do refrão, você já sente todo o seu corpo arrepiando. Sem contar que ele tá muuuito gato nesse vídeo. No momento que ele aparece, nosso coração já falha uma batida. Ele é o dono de Eclipse. No momento que ele aparece, nosso coração já falha uma batida. Era do GOT7 pra nós, em muito tempo. A era mais madura dos meninos. Mostrando definitivamente que eles viraram homens e artistas extremamente competentes. Que são capazes de não só entregar qualidade, como sair de sua zona de conforto. E quando a gente pensa em sair da zona de conforto, o membro que mais saltou aos nossos olhos foi o Bambam. Nossa princesa tailandesa, que até então sempre foi rapper, está cantando. Mostrando uma voz grave e bastante melodiosa pra nós, mudando totalmente o ritmo da canção quando ele entra. Além de que o look dele nessa era tá tão impecável que ele tá quebrando a internet em todo o live stage do GOT7, mano. O fandom não para de falar da beleza dele nessa era. E acho que essa força fala por si, né? Dêem a era pra Bambam, porque ele merece. Ele simplesmente merece. Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês concordam, o que vocês discordam. Mas sempre no amor, por favor. Sim, foi muito difícil. Tiveram eras que a gente ficou super dividido, porque os meninos estavam brilhando tanto igualmente. Que a gente ficava, ai meu Deus, por que a gente deu? Então, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente até mude de ideia. Talvez que foi realmente muito difícil. Os meninos, eu acho que eles são, tipo assim, uma força muito coesa dentro do grupo. Isso é muito interessante, porque realmente eles brilham igualmente. Em várias eras foi muito difícil ter um destaque claro, né? Sim, o destaque do GOT7 realmente é o GOT7 inteiro. Não tem condições. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, né? Os donos da eras pra vocês. E é isso. A gente vai lá falar com a gente nas redes sociais. Dá like nesse vídeo. O tudo de sempre. Se inscreve no canal. Então é isso. Um beijo. Anião!